E aí clãs de fazão aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Kunai Metroidvania sensacional para PC e Nintendo Switch Talvez aí mais para frente para PS4 e Xbox One Vamos continuar? Vamos lá para a cidade Beleza, no último episódio a gente conseguiu o lança-foguetes Que é muito legalzinho, ó A gente está na área da montanha, né? E a gente vai deixar isso para lá, deixar isso quieto E vamos direto lá para a cidade Tem muitos inimigos aqui com toda certeza Mas a gente vai ignorá-los por completo E agora a gente consegue quebrar a montanha inteira A gente só vai descer tudo Tem muita área a ser explorada aqui, viu? Não é muita mesmo Mas a gente está um pouco acelerado aí Na nossa gameplayzinha, senão ela não terá nunca fim Tem muitas áreas ainda para frente Olha, que dano sensacional Olha só que interessante Também aqui a gente tem um save E também Mais uma rocha a ser quebrada Meu som está em mim, está muito alto Esse joguinho aqui, ele está com um preço razoável na Steam Nossa, estou engasgando, desculpa E eu recomendo, viu? Eu gostei bastante Tem muitas coisinhas legais Tem muitos recursos Upgrades A cidade caiu Eu acho que é aqui que a gente tem que ir? Sim e não A gente tem que ir para o subnet abandonado Então vou cortar até lá Eu não tenho por que salvar agora É muito fácil Com o lance do gauge fica muito simples Acho uma arma forte demais Uma das minhas poucas queixas em relação a esse jogo É que o personagem fica forte demais muito cedo Agora a gente chegou na área correta A gente foi no subnet abandonado Quebrou os rochedos Que estavam impedindo acesso a essa área E agora sim De forma prudente A gente vai salvar Eu vou trocar o chapéu Eu não gostei muito desse Vou colocar o chifrinho Robópolis A gente conversa com o chefe Legal, você encontrou o caminho para Robópolis As leituras estão dizendo Não estão muito claras Mas eu acho que se você subir mais alto Vai ficar melhor Já entendeu o que o chefe quer Que a gente suba Os inimigos são pesadíssimos Robópolis Apesar do sinal de Wi-Fi Não é Para mexer com isso Vamos subindo Vamos subindo Do lado errado Aqui tem uma caixa Tá bom Caixa escondida Mais um fragmento de coração Vamos olhar no mapa Ah, sabia que era um winner Gostou que legal Tem um secreto aqui Não me engano é um chapéu Vou puxar para o scout A pergunta é Estamos indo bem Não sei Já mete o rojão Não pensa das vezes Não Não sei Não sei o que Usá-lo Vamos ter que contornar tudo Sabia que tem um negócio que legal nessa área Que é Um clube Secreto Igreja de Esquerim Essa igreja tem um desafio Um dos desafios são Subir aqui A gente já dominou Parece Orelhinhas de gatinho Orelhinhas de gatinho Você está para fazer o desafio? Tem que fazer em 25 segundos e 42 milésimos Só conversar com o cara Você quer entrar na igreja Grande Lorde Esquerim Você tem que provar Que é de merecimento Fazendo a prova do Moxemagre Aperte o botão E termine em 25, 42 milésimos É difícil Mas a gente vai tentar Vai ser o desafio de hoje Bom Que o Skebinho esteja com você Ele falou Alguma coisa mais Mais legal Mas Vamos lá Pô louco A gente não tem as ferramentas necessárias A gente não tem as ferramentas necessárias Sem isso não dá A gente tem que voltar aqui mais tarde Aí, achamos um save E um modem O que a gente vai fazer Sabe o que é? A gente vai comprar Rocket Jump Isso aqui é muito bom Agora a gente consegue Sai voando E o Slingshot A gente vai comprar também Essas duas ferramentas A gente consegue fazer O desafio de Skebinho Só que do lado é Pra cá Não precisa se preocupar mais com as moedinhas Porque aqui é muito rico De moedinhas Vamos lá tentar fazer o desafio de Skebinho Carregou? Vai Conseguimos em 24 segundos Não é um tempo bom Mas Mas tá bom Mas tá bom Concluído Quase um segundo a menos E o necessário é Rocket Jump E o Slingshot Também A espada carregada Vamos lá Agora vamos continuar A missão que é Subir Vamos ver o caminho A gente não está conversando com nenhum robôzinho Porque Sinceramente Assim eu não vou ter que legal Mas A gente errou o filme A gente vai trocar pra metralhadora Pulão Isso Aqui Aqui não tem nada O chefe está ligando Excelentes Excelentes As leituras estão super claras Não parece que eles estão vindo de robópolis Parece que eles estão vindo de um forte E flutuando acima da cidade Você pode chegar lá Só cuidado com quem Cuidado com quem pode estar atrás de você Sei lá Muito bem Olha só Que interessante Vocês estão vendo O chefe acabou de falar com a gente Mas a gente é teimoso E pegamos você agora Nossa Fomos presos Cadeia Coitadinha do TAB Bom A gente vai escapar Da cadeia E vai ser isso por hoje É Não tenha medo O Olaf está aqui Você foi pego né É Acontece com o melhor de nós Dos nossos Eu sei Pegue isso É chamado Chip de Dash Mas você A deixa através das borras de metais Como nos desta prisão Você precisa chegar ao forte flutuante E cuidado agora A robópolis Está em Total lockdown Que está totalmente Trancada Através desse Dessa privada Eu tenho receio que você não é a prova d'água Não Pegamos o Dessa Pegamos o Dessa Pegamos o Dessa Pula o Dessa Ó Que legal E não tem cooldown O Dessa Que é um bagulho muito bom Faz o seguinte Vamos escapar da prisão Só vou escapar da prisão Só vou escapar da prisão Para cá não tem como a gente pegar Então eu não sei descer daí Se não dessa forma A gente está sem armas Sem recursos O que é que faz aqui? É um pouco complicado Duplo duplo Apesar de eles terem roubado Todos os nossos recursos Nosso personagem ainda dá algo pro duplo Temos aqui Todas as suas armas estão aqui Junto com algumas moedinhas Agora sim Uma fuga Alucinante A gente poderia dar uma olhada Sabe por quê? Tenho certeza que eu vi um baú aqui Em algum lugar Vou pegar o baúzinho Máscara de gangue Agora dá uma olhada Na nossa implementação Como vai melhorar Com o Dash Tá vendo como vai melhorar? A gente já está Empacado de novo Vamos salvar Olha só Olha só O que temos aqui? Vem Vem Não foi nada Satisfatório Resultado Melhor é pegar ele De surpresa Melhor maneira De surpresa Nossa Olha isso Parece que a gente Encontrou um bug A gente apanhou até Aí a gente se distanciou A forma correta Só essa área Dá quase 87 Moedinhas Aconteceu alguma coisa A gente acabou morrendo E perdeu o item Um bugzinho Depois a gente comunica Os responsáveis Então o segredo é manter a distância Do robô Olha quantas moedinhas A gente recuperou praticamente Todo o nosso investimento Chefe ligando de novo Você me preocupou Um pouco ali Viu meu amigo Tablet Você pode dar dash Agora Vai ficar fácil Passar por onde a gente Não ficar travado Agora volte lá Meu amigo Vai estar te esperando Dessa vez Beleza A gente vai até lá Parece que ele travou ali Achando dois bugs Em uma só gameplay Que legal Onde a gente está E onde temos que ir A gente ainda não tinha passado Por aqui Vamos subir Um belo Um save Está muito próximo Do fim Da gameplay De hoje Onde a gente está Onde a gente está Totalmente perdido Temos drones novos Não tem inimigos novos Depois que você sai da prisão Tem que ser metrador Legal É Legal Legal As vezes mesmo pegando o foguete nas costas do inimigo ele não resolve Eu acho que é aqui Não, não é aqui Ó, fomos presos de novo, só que agora Pegamos agora, só que não, né Esse baú infelizmente não é pra valer E vamos lá É tipo o chefe dessa área Aqui a polícia se renda imediatamente, resistência é fútil Beleza, é o chefe Ele só vai correndo atrás da gente Manter a distância dele, encostou nele e morreu A gente vai pulando de carrinho em carrinho As vezes dá certo, as vezes não dá, não consigo entender o porquê Ok Nossa Conseguimos Nossa, que dificuldade Olha só o chefe De jeito nenhum é você Segura Itabi Carinho do Itabi Muito bem Muito bem Estou feliz de você estar fazendo bons desta velha katana Eu vou fazer com que o chefe saiba que eu deixei você Ele irá saber, ele irá saber o que fazer a seguir Isso Muito bem A gente foi deixado nesta nave E esta nave é muito grande Para fazer um episódio da cidade Mas a nave e a prisão Então a gente vai encerrando por aqui Só ver se aqui O chefe falou alguma coisa para a gente Mas Vamos fazer o seguinte A gente vai encerrar o vídeo por aqui mesmo O save é aqui Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva Se vocês gostaram Nesse mais Esse episódio De Kunai Deixa o seu like Se inscreva no canal Dando em nossos vídeos A gente joga Metroidvania Jogos indie Recomendações Deixa o comentário para a gente A gente sempre vai se estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade